Espanha quer mudar a forma como controla a pandemia para regressar à vida normal. Em cima da mesa está a tratar o SARS-CoV-2 como um vírus endémico e sazonal. Sobre esta nova abordagem, a Eronius falou com Jeffrey Lazarus, do Instituto de Saúde Global de Barcelona. Não acredito que o fim esteja à vista. Penso que se trata mais de política do que saúde pública. Após cada vaga fazem novas propostas. Antes era a máscara no exterior, agora é parar de contar e parar de testar. A Organização Mundial de Saúde pede prudência. Lembra que apesar do impulso global de vacinas, existem grandes lacunas. Os governos no poder precisam de pensar nas próximas eleições, mas também precisam de adotar abordagens de saúde pública. As restrições podem ser menos severas quando os casos descem. Isso não significa que não sejam reforçadas se os casos e as hospitalizações em particular subirem, se houver uma nova variante ou se descobrimos que precisamos de uma dose de reforço. Espera-se que esta nova abordagem, que está a ser analisada pelo governo espanhol, enfrente a resistência de países como a Alemanha e a França, onde a adesão às vacinas é mais baixa.